E aí meus amigos, vocês estão bão? Aqui ó, peraí, tá a nossa piscina ali. Essa semana o pessoal andou perguntando a piscina, 3, 4 pessoas perguntaram como tá a piscina, se tá tudo ok com ela, se deu algum problema. É uma pergunta muito frequente aqui no canal, né, uma pergunta muito frequente, o pessoal pergunta muito como tá a piscina, se tá tudo ok. E tá aqui ó, continua tudo ok com a nossa piscina, tô completando a água. Acabei de jogar um produto químico aí, aspirei toda a sujeira do fundo, né, então tô completando a água pra gente finalizar a limpeza. Nenhum problema sério, grave, já falei sobre isso aqui no canal, tem vídeo e tudo. Você que não viu o vídeo da construção, ó, esse vídeo aqui em cima, clicando ali você vê o vídeo da construção da piscina, né. Nenhum problema sério. Eita Ed, mas o que aconteceu então? Simples, a tinta desbotou um pouco, né. É normal, é natural, por causa do cloro, do produto químico, da luz solar, então é normal a tinta desbotar, né. Tanto é que o fabricante recomenda retocar cada quatro anos. Ela vai fazer quatro anos nessa piscina e ela também descascou. Dois, três pontinhos ali, a tinta deu uma descascada. Tem um vídeo aqui que eu mostro direitinho, né, ela deu uma descascada. Mas foi onde eu limpei minha mão, é, durante a construção ali, fazendo a parte hidráulica, é, eu limpei minha mão suja na parede, tá, com a mão suja de PU, passei PU. E nos pontos onde eu passei meu dedão sujo de PU, é, menino, nos pontos onde eu apliquei PU, ela acabou descascando. Tanto é que do lado de cá, onde não tem a parte hidráulica, tá normal a tinta, a piscina, tá tudo aqui com a tinta da piscina, né. Do lado de cá, os quatro, cinco pontos onde eu passei o dedão. Ê, moço, é, tome cuidado, tenha capricho na hora de fazer, pra não fazer uma lambança dessa, como eu fiz. Tem aqui, ó, o pessoal pergunta muito, é, mas tem bomba? Tem sim, ó. Temos aqui a bomba, a parte hidráulica dela, toda pertinho da piscina. Ih, rapazinha, tá paralisado aí, é? Então tá aqui, né. Mostrando pra vocês, o amigo perguntou, falei, vamos mostrar, o pessoal gosta de ver, o pessoal tá sempre perguntando como tá a piscina. Piscina, tudo ok com ela, até o momento, nossa experiência dando certo. Tá vendo? Aí que beleza. Finalizando o tratamento, a aspiração dela, pra mais tarde a turma pular na água. Eita, um solzão desse, hein? Eita, tá aqui, ó. Aproveitando o sabadão ensolarado pra dar um trato na piscina. Esvaziando aqui também o tanque dos peixes, né? Fazer uma manutenção nele. Tirando esse peixe daqui e aplicando um produtinho aí. Renovando, né? O impermeabilizante. Tem um vídeo também aqui, ó, da construção desse nosso laguinho do peixe, hein? Tá certo, meus amigos? É quase um parque aquático, moço. Laguinho com os peixes ali, piscina aqui, o tanque com tilapia lá no fundo. É, tá vendo? Mas tá aí, ó. Pra quem perguntou, tudo ok com nossa piscina até o presente momento. O que que você tá bagunçando? O que que você tá bagunçando, cara? Você tá bem, hein? O que que foi? O que que você quer? É a morinha, né? E aqui o nosso tanque de tilapia. Quem não viu, tem no canal também a construção do tanque. Olha a água como deu uma escurecida. Essa semana vai chegar um gerador de ozônio. É, moço, né? Nós vamos fazer um teste. Deixando a água desse jeito assim. Semana que vem vamos fazer um teste com um gerador de ozônio. Pra ver se o bicho limpa a água. O que que acontece aí. Tá testando e mostrando pra vocês. E aí, os bichinhos aí. É, falando pra vocês, é quase um parque aquático. Então tá aí. Tudo ok com o nosso projeto. E você que tá acompanhando desde o comecinho do canal lá. Tá acompanhando o projeto do nosso piscina. Faz favor, comenta aqui embaixo. Desde quando você tá vendo o projeto. Se você já fez, criou coragem. Comenta aqui com a gente, tá certo? Deixa um comentário. Isso ajuda muito o canal. Um vídeo de belezinha. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever. Comenta aqui embaixo. Dá aquela força pro canal, hein? Um abraço a todos. Até mais. Ei, estupim, hein? Vamos pular na água? Ah, doguinho. E aí, eu vou pular na água? E aí, eu vou pular na água?